Olha lá! Nossa senhora! Olha o policialzinho, velho! Em pé ali, velho, não sabe nem onde atira, velho, ele tá com medo, velho! Uhul! Bora, filho! Bora, bora! Socorro! Vou tropear... Opa, opa, opa! Tô levando, tô levando, tô levando, tô levando! Deixa eu dirigir, velho! Vou morrer, mano! Pô, beleza morcegada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA Rolezinho aqui no canal, velho! E hoje é o seguinte, a gente vai fazer um pedido que eu achei bem interessante e é um rolezinho em toda a história desses anos aqui do canal, que nós nunca fizemos que é um rolezinho baseado no Need for Speed e aonde... Need for Speed ninguém atira, não é verdade? Você não pode atirar na polícia, nem na tipe, a polícia pode explodir você Então a gente vai fazer isso, é o primeiro rolezinho do canal sem dar um tiro Mas a polícia vai continuar vindo atrás de nós e ela pode explodir o nosso carro E vai ser uma loucura! E eu já tô aqui embaixo com a galera, ó, rapaz, velho! Rapaz, esse salto aqui foi like a ninja, hein, mano? Como é que vocês estão aí, seus bundes morcegos bolidos? Beleza! Nossa! Vocês estão desanimados, hein, ô! Nossa senhora, mano! Deixa eu ver, eu tô sendo assaltado aqui, mano! Não assaltado não, fio assaltado! Porque eu tô dançando com assalto, mas beleza! E aí, galera, vamos nessa então, vamos fazer o seguinte Então, começando essa delícia Na hora que eu falar já O que que a gente faz com eles, Matheus? Para fazer eles voarem? Mata todo mundo no jogo Não, 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 não Assim? Não mata a gangueto de X, desculpa, eu trago Assim? Você pega o lado direito e eu pego o lado esquerdo? Bora! Então, já! Isso aí é pra descontar toda a raiva que vocês passam nos moderadores Na hora de organizar tudo isso aqui Vem cá, time, cada um entra no seu carro e vamos nessa Agora, ó, sem pistolinha, tá? Esse tiro não contou Porque não é uma bala É um efeito especial só, tá, time? Ó, time, vem cá, todo mundo Vamos tentar entrar Aqui, ó, vamos tentar entrar aqui Vem! Aê! Assim! Boa! Entra todo mundo! Entra todo mundo! Atropela o cara! Tem que atropelar o cara! Isso, garoto! Aí, moleque! Aí, show, mano Vai, vai! Coloca o máximo de carro aqui dentro, time Bora! Rapaz, o carinha coitado, né? Tinha nada a ver com a paçoca, mas faleceu Vamos lá, vamos lá Vem! Vem! Veia! Nossa! Aí, claro! A gente tá com os carros do Veloz Furioso também Pediram isso, né? Pra ser o Veloz Furioso Need for Speed Agora, ó Arruma o carro lá pra portinha Todo mundo Dá o cavalo de pau aí Que eu vou falar já Tá todo mundo liberado pra fugir Bora! Vai! Arruma, arruma, arruma! É um crossover Need for Speed Com Veloz Furioso, velho Já imaginou A DLC Veloz Furioso pro Need for Speed Com GTA É um tri crossover Tá bom! Saiu! Acelerou! Foi! Uhul! Bora, filho! Bora! Bora! Vamos chamar a polícia, galera Vem comigo aqui Sai aí, velho Nossa! Tão trazendo até agora O brother do mecânico, velho Ele bugou no corpinho do brother, velho Olha ali! Socorro! Ele grudou, velho Vocês tão vendo isso? Meu Deus! Mano, pera aí Eu preciso pegar esse Supra Laranja, velho Vem comigo, time Vem comigo Traz o corpinho junto Vamos atropelar os NPCs aqui Que é assim que a gente vai buscar a polícia É só encontrar NPC na rua, não tem? Ó, tem um aqui, ó Vamos ver Nossa, meu amigo! Esse que ficou, velho Vamos ver Vamos ver Aqui, tudo bem Calma, galera Tudo bem Essas pessoas já já revivem de novo Alguém já tá com polícia? Eu tô sem A galera tá de quarentena É verdade Atropelar na delegacia É, boa ideia Boa ideia Boa ideia Parou Ai, meu Deus! Nossa Senhora! Rapaz, cara Tô louco pra pegar a polícia, mano Nossa Senhora É muito louco, né, velho? Esses carros do Veloz e Furiosa Oi, 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 oi Desafio em Tóquio? Esse negócio aqui? Você é louco Vamos Tô seguindo Tô chegando Chegou? Chegou O que é isso, T-Rex? Ah, chegou já, mano Boa! Aí, garoto Ó, o policial nem se ligou, mano Que eu ia atropelar ele Vai, vai Tem mais policial pra cá, mano? Ai, pera aí, Goku Nossa, eu tomei um Kamehameha aqui Ah! Não tem mais Ah, beleza Tô com uma polícia, galera Ó, aqui, ó Vem comigo, vem comigo, time Já tem uma viatura bem aqui, ó Aqui na frente, vamos Vamos bater com tudo nela Com tudo Isso, garoto Com tudo, mano Até voou a viatura Só que eu tô com uma estrela ainda Tá bugando, mano Cadê ela, Jesus? Ali, ó Nossa senhora, mano Chuva na polícia, velho Olha lá, vai Olha lá Nossa senhora Olha o policialzinho, velho Em pé ali, mano Sabe nem onde atira, mano Ele tá com medo, velho Olha lá, saiu os dois Meu Deus Nossa, o cara da 12 é complicado, velho Derruba ele, derruba ele Ó, tem outra viatura, time Vamos Vai batendo Faz o seguinte Vamos ser estratégicos Deixa o policial sair do carro Aí a gente atropela Porque assim vai ser mais fácil Pegar três estrelas Deixa eu sair, deixa eu sair Quando o policial sair Vocês atropelam Ali, ó Do lado esquerdo já tem Perto do Crazy Ó, perto de mim aqui já tem Já tá rolando Já tá rolando Ui, ui Boa, boa, boa Mas não peguei ainda Com duas Vai ser difícil, velho Ali, 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 ali Peguei você, velho Será que conta como kill de polícia Se eu bater numa viatura E a viatura bater nela Acho que não, né Time, vem comigo aqui Pera aí Oi, oi Vem aqui, cola aí Ó, vou pegar direitinho aqui Eu quero pegar uma polícia desprevenida, velho Nossa, mano Olha o estado do meu carro já, velho A blindagem Caraca, velho Daqui a pouco meu carro começa a explodir, velho É certeza Arruma nele, galera Arruma nele Arruma nele Ai, ai, velho Putz, atrapalhou o bagulho aqui Olha o Gustavinho Ui Tinha até mirado aqui Ah, peguei Rapaz, ficou atropelado Da hora ali, mano Meu Deus do céu, Berg Galera, vamos pra rodovia Rodovia Moiou, moiou Vambora Opa, polícia Rapaz, será que conta como kill, mano? Polícia, mano Rapaz, vocês estão agressivos Contra a polícia mesmo, velho Ó, peguei a rodovia já aqui, time Tô lá Eu não vi carro de ninguém explodindo ainda Isso é bom Ai Ai Boa Arrumei, arrumei Sai, sai 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 da minha Nossa senhora Eu quero atropelar a polícia Mas não tem como, velho A galera vai chegando, velho Vem comigo, time Bora, vai, seguiu Seguiu reto Vamos ver quem é mais rápido Skyline ou Supra Vamos ver Opa, polícia Vamos ver, vamos ver Ó, ó Ó Olha esse Supra Ah, polícia lazarenta Beleza, beleza O Supra pode ser mais rápido Mas aqui tem mais habilidade, velho Galera, já cheguei na rodovia Vai, vai para o do lado Do lado, do lado Do lado Fecha aqui, ó Um do lado do outro Vai Olha Olha a polícia atirando em nós aqui, velho Pera aí Ah, agora você pediu, irmão Agora você pediu, filho Três estrelas Aí, ó Olha lá Tropela, time Pode atropelar Esse aí tá merecendo Vem, vem Desvia dele, desvia deles Aí, garoto Bro, eu acho que já deu a capa de vídeo Pode chumbar, mano Chumba na polícia Vamos tentar pegar cinco estrelas aqui Mas tem que ser com estratégia também, né, mano Tem que esperar o policial sair da viatura, velho Ali, ali, ali Ah, mas Rapaz, eles são muito espertos, mano Na hora que tá chegando Eles Chumba pra dentro, mano Caramba, velho Vamos, quatro estrelas, velho Vamos tentar Galera, tenta isso aí em casa, mano Vai ser muito louco isso Isso aqui tá mais pra um burnout, né, mano Do que o Need for Speed também Fabeleza Nossa, meu capô já foi Nossa, mas que porrada foi essa lá, velho São meus Nossa, mano Minha porta abri e fechou, velho Vai, deixa eu atropelar Deixa eu atropelar Aí, boa Vou atropelar Boa Só que não é só atropelar Deixa eu, mano A galera vem junto, mano Mano, vai ser difícil, velho Bora, acelerou, velho Eu acho que vai ser mais fácil a gente conseguir isso aqui Lá perto do Fort Zancudo Porque tem os Como é que chama? Os militares por lá Mas, mano Quando vocês verem a viatura Bate com tudo, mano Bate de frente Galera, vamos ficar todo mundo aqui, ó No túnel Eu acho que o túnel vai ser perfeito pra gente bater Cara, meu carro tá fumaçando, mano Tô ficando com medo Deixa os policiais saírem e a gente atropela, vai Aí, já tem um aqui Já tem um aqui Tomou Tropelei Massa Nossa, mano A polícia aqui, velho Xerife Bora, 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 bora Sem uma bala Boa, tropelei mais um Vai, cinco estrelas, velho Em busca das cinco estrelas, mano Será que é possível? Tô vendo nem o policial vai pra fora Vai, velho Oito FPS Ah, eu tô com quatro estrelas, não acredito Boa Mano, eu tô com muito medo do meu carro começar a pegar fogo, velho Explodir Porque aí a gente Como é que a gente vai conseguir fazer, velho? Você é louco, mano Você é louco Ó Tô dando ré, tô dando ré Ai, tão atirando em mim aqui, mano E outra coisa importante, né Deixa eu colocar o colete aqui Pronto, aí Galera, eu acho que é interessante aqui A ponte também, mano Tá cheio de polícia Pode vir pra cá, time É a nossa chance Vai, 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 vai Nossa Que que é isso, mano? NPCzinho ali Tudo de boa, velho Mano, meu carro Ai Mano Meu carro tá pegando fogo Tá pegando fogo Nossa Alguém cede o carro aí, velho Alguém cede o carro que eu não posso morrer Sai Ai Para de bater Nossa, velho Meu Deus Eu morri Não acredito Que absurdo de difícil, mano Beleza, galera O Blue vai me dar caroninha aqui, ó Show de bola Vamos Ó, galera Conseguimos quatro estrelas Sem dar um tiro Isso foi muito bom Vamos tentar mais um pouquinho Vamos ver Eita Rampou legal Bonito isso aqui Vamos pedir de novo O nosso Retro Ah, eu voltei a ter quatro polícias Maravilha, velho Vamos, vamos Valeu, Blue Mudou Foi, atropela, atropela Ah, moleque Valeu, Blue Meu Deus do céu, velho Vamos Entra aqui, Goku Entra aqui, Goku Vamos lá, vamos lá Sem dar um tiro Galera, vamos atrás de cinco estrelas agora Bora, time Tá valendo, hein Opa Atropelei um aqui Vou atropelar Opa, opa, opa Tô levando, tô levando Tô levando Tô levando Tô levando Tô empinando, rapaz Melhor que Ronaldinho Gaúcho Puxa aqui Ah, rapaz Eu quero ir até o final, mano Que dá Que doideira, velho Tem que ir atropelando Vou voltar pro túnel, tá Cadê o Penedo Nossa, seu Eu fui atropelar A polícia Atropelei o Penedo, mano Tadinho Nossa, tem três policiais aqui Nossa, é strike Nossa, mas é muito strike agora, mano Aqui tá lotado Ah, não acredito Morri Traz meu carro aqui, Goku Morre não, Goku Ah, Goku morreu Boa, boa, boa Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vocês tão aí Tão com três? Olha, eu vou entrar e sair Entrei Entrei Não peguei estrela não, mano Senhor Alguém tá com quatro, velho Meu Deus, velho Olha isso aqui, mano Você tá atropelado Jesus Vem cá, ô, Brian Me ajuda Boa, boa Já viu, Brian Já viu, Brian Tô entrando Tô entrando, Brian Pera aí Vamos ver Ah, você tá com três, Lazaren Pera aí, mano Deixa eu voltar pro meu carro, velho Você tá me levando, Lazaren Era só pra pegar a estrela Ai, ai, ai Nossa senhora, velho Nossa senhora Tá rolando explosões Alguém me ajuda, Berg Meu carro Meu carro explodiu Não 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 Ô, Brian Vem cá, Brian Foi mal Vai Deixa eu dirigir aqui, mano Deixa eu dirigir, Brian Vou morrer, mano Essa senhora, velho Brian, Brian, Brian Que que é isso, mano Meu boneco tá doidão, velho Deixa eu ver, deixa eu ver Entrou, entrou Entrei, entrei, entrei Show Vai lá, Brian Entra, Brian Entra do outro lado, Brian Corre, mano Vamos, vamos, vamos Beleza, beleza Não ficou sem porta Tá da hora Atropelei a pessoa Que não tem nada a ver com a paçoca Que tá aqui, ó Caramba, que da hora, mano É, ou então Coisa acontecendo Alguma coisa Tá gravando isso Pelo amor de Deus Vamos Vamos conseguir A quatro estrelas de novo, velho Ó Você Nossa Cê é louco Ai Mano, o policial Ele ia chegar a agachar, velho Viu, policial Caraca, tem até deserto agora Bora, mano Tem até exército Vamos Vou atropelar Vou atropelar Adianta coisa Nossa, até o Ah, achei que era ruim de PC Que tava atropelando Mas é o Goku Vamos Aqui é perigoso Aqui é perigoso É strike Nossa, o policial Tudo saindo da área Que engraçado, mano Esse policial Tudo correndo, velho Ó lá, mano Eu não consegui atropelar ninguém Porcaria Mais uma vez Que isso, mano O policial ali Tá até com medão, mano Vocês viram ali no cantinho Tava até lá Tava até cagando de medo Ó, vou pro final da ponte Ponte, ponte Nossa, mano Nossa senhora Mano, tem nem como passar aqui, não Ó, salto de policial aqui Aqui a gente atropela tudo Vamos atropelar Cara, eu tô bugando o jogo Tá bugando Aqui Tá pegando fogo, bicho Pula Pula, Braia Pula, Braia O Braia já pulou Lazareta Pula Ah Boa O Braia morreu Faz tempo Eu nem vi, mano Mano do céu Se gostou Já sabe Deixa o like Compartilha o vídeo Pra mais vídeos assim Continua assistindo os vídeos Do lado direito Sorria mais Pratica o amor Pusse seus sonhos E compartilha esse vídeo Que tá muito da hora E coloca mais sugestões De rolezinho No comentário do vídeo Tá bom É nóis, galera Morsegara Tamo junto É nóis Fui Valeu Muito bom, mano